A influenciadora digital Larissa Rosa viralizou nas redes sociais após zombar de vagas exclusivas para autistas em um estacionamento de um shopping de Goiânia nesta terça-feira. No vídeo gravado pela maquiadora, ela reclama e zomba das vagas exclusivas para pessoas com autismo e ainda se mostra ser contra causas LGBTQIA+, e contra obesos. As imagens que foram postadas em um grupo de amigos próximos repercutiram na internet e geraram diversas críticas à maquiadora. Até mesmo a mãe da jovem repreendeu os comentários da filha. Quer ficar quieta, Vânia? Não, Larissa, não. Gente, olha isso aqui. Agora tem vaga exclusiva, vaga exclusiva para autista. Cara, o mundo está muito difícil. Eu quero saber quanto vai ter vaga para gordo estressado. Olha isso, gente. Olha isso. Larissa, você não vai fazer isso? Vou fazer sim, Vânia. Vou, vou e ainda vou te expor. Qual o problema do autista? Eu não tenho nenhum problema com o autista. Achei até que era vaga para viado. Meu Deus, mas é o que me faltava. Vaga para mim nunca tem. Eu vou lá na prefeitura, porque eu estou saindo com ela da loja, sabe? Então a gente vai ver se consegue uma vaga para gordo estressado. Quem sabe? Eu acho essencial uma vaga. Após a repercussão do caso, Larissa postou um pedido de desculpas em suas redes sociais e afirmou que essa infeliz situação nunca mais irá se repetir. O delegado Joaquim Adorno, do grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância, informou que o caso será investigado e que as declarações feitas pela influenciadora e sua mãe podem ser enquadrados no crime de discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. Tchau! 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 Tchau!